Alimento Diário série Então Virá o Fim Título do volume 2 As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja Autor Pedro Dong Título da semana 4 As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja Segunda-feira Ler com oração Salmos 132, 13 e 14 O Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada Este é para sempre o lugar do meu repouso Aqui habitarei, pois o preferi Jesus, o Rei do Reino dos Céus O tema desta semana é as lições necessárias para a edificação da Igreja Nesta mensagem abordaremos vários itens que englobam os capítulos 17 e 18 do Evangelho de Mateus e que são importantíssimos para a prática da edificação da Igreja Talvez você já os conheça Contudo, na abordagem desta série do Alimento Diário O Senhor quer mostrar-nos cada um deles à luz da edificação de sua casa, a Igreja O conteúdo das semanas anteriores é maravilhoso Cada vez mais o Senhor nos está levando para o alto, isto é, para o Monte Santo de sua transfiguração O encargo desta série do Alimento Diário tem gerado em nós um desespero para que o Senhor apareça a nós Queremos agora ser levados ao alto monte para ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus em sua glória e majestade Mateus capítulo 17 versículos 1 e 2 Ao contemplar o fato de o Senhor levar somente três de seus apóstolos ao Monte Santo para mostrar-lhe sua glória Podemos concluir que essa visão não era direcionada a todo o cristianismo Mas somente aos que querem cooperar com ele na conclusão de sua obra na era da Igreja Se você deseja cooperar com o Senhor, é necessário que tenha essa visão O Senhor Jesus o convoca a trabalhar em sua vinha, a terminar a edificação da Igreja Esses tais não têm somente a visão de um Jesus compassivo, perdoador, paciente Que se preocupa com as ovelhas aflitas e exaustas Mas também vê em Jesus como o Rei do Reino dos Céus Que está aqui introduzindo o seu reino mediante sua Igreja na Terra Quando se trata de introduzir o reino dos céus da Terra Isso envolve uma guerra Que se dá entre o reino de Deus e o império das trevas Ou seja, é uma guerra entre reinos Assim, aos que estão na frente de batalha, o Senhor se revela como o Rei Mostrando-nos sua majestade, seu poder, sua glória e sua honra Dessa forma, todos os que estão envolvidos nessa guerra de reinos Precisam ter a visão para que Deus instaure seu reino na Terra Ao compartilhar essa visão com os líderes das igrejas Senti neles desespero, forte encargo Enquanto eu falava, senti-me como se estivesse no elevador Chegando a alturas como as do Monte Irmão Em nossa experiência, essa visão constitui uma ascensão Não é algo que ocorre de uma hora para outra Mas é gradual, ascendente No entanto, hoje cremos que já saímos do chão Fazendo uma comparação com o Monte Irmão Possivelmente já alcançamos mil metros Creio que se você tiver esse desejo no coração O Senhor o levará até o cume do monte Porque você se importa com o reino de Deus No leste europeu, atualmente, está havendo uma guerra As atenções do mundo inteiro se voltaram para lá E os protagonistas são os principais líderes das nações Que possuem o maior poder militar da Terra Em suas mãos há armas nucleares Capazes de destruir grande parte do planeta E as decisões são tomadas por eles Por isso o clima mundial está muito tenso Entretanto, a verdadeira sala de guerra Onde as verdadeiras decisões são tomadas É a sala dos cooperadores de Deus na Terra Quem vai mudar o destino do mundo somos nós Os que temos o encargo da edificação da Igreja Em outras palavras, nossa importância como Igreja É maior do que a desses líderes mundiais Deus vai usar-nos, pois depende de nós Para fazer a operação da edificação da Igreja Parte desse processo de edificação já fizemos Nesses últimos cinco anos Alcançamos muitas pessoas nas ruas E subimos ao monte para trazer madeira Como está escrito em Ageu capítulo 1, versículo 8 Essas pessoas alcançadas compõem um número significativo De materiais para a construção da Igreja Agora, a partir de Mateus 16 O Senhor nos mostra que Ele precisa de uma casa Para seu repouso Não se trata de uma casa física Pois que casa alguém poderia dar ao Senhor? É como se você tivesse de comprar um presente para o Senhor Que presente você lhe daria? Mesmo nos melhores mercados Não se pode encontrar um presente para o Senhor Vejamos o que Deus disse em Isaías Capítulo 66, versículo 1 Na versão King James atualizada Eis a palavra do Senhor O céu é o meu trono E a terra o estrado dos meus pés Sendo assim, que espécie de casa me há vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Aquelas catedrais de quarenta metros de altura Que até metem medo nos homens construídas na Idade Média Seriam a casa de Deus? Aquela casa daria descanso a Deus? Deus prossegue Ora, não foram as minhas próprias mãos Que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir Indaga e avé o Senhor Darei, pois, minha atenção e estima a este Ao humilde e arrependido de espírito Que dedica seu amor reverente à minha palavra Isaías 66, versículo 2 Versão King James atualizada Tudo o que o homem pode criar Deus já criou antes Foi ele quem fez tudo Quando Deus deu descanso ao rei Davi Este procurou o profeta Natan Para lhe dizer Que enquanto morava Em uma fina casa de cedros A arca de Deus Ainda estava em uma simples tenda Davi manifestou o desejo De edificar uma casa ao Senhor Contudo, naquela mesma noite Veio a palavra de Deus ao profeta Natan Afirmando que ele Embora morasse em tenda e em tabernáculo Nunca reivindicar uma casa para si mesmo No entanto, para cumprir o desejo de Davi Deus permitiria que seu descendente Seu filho Salomão Edificasse uma casa ao Senhor O templo em Jerusalém Ao escrever o Salmo 132 Davi descreve seu desespero Um desejo urgente Por edificar a Deus uma casa Versículos do 1 ao 8 Nessa morada O Senhor teria descanso e repouso Para seus pés Nos versículos seguintes lemos Do 13 ao 15 Diz assim Pois o Senhor escolheu a Sião Preferiu-a por sua morada Este é para sempre O lugar do meu repouso Aqui habitarei Pois o preferi Abençoarei com abundância O seu mantimento E de pão Fartarei os seus pobres Sião representa aqueles Que lutam pelo reino O lugar escolhido pelo Senhor A edificação da igreja Também consiste No estabelecimento Do reino dos céus na terra O qual requer Que tenhamos a visão De Cristo como o rei majestoso Que conta conosco Para lutar Em favor de seus interesses Pergunta de hoje Que parte da edificação Nós já fizemos Jesus é o nosso Senhor Amor